Meio que, na real, acho que rap é um negócio de uma libertação. Eu era um moleque e me sentia muito prendido em alguns aspectos. Eu acho que isso aí me deu liberdade para expressar o que eu sentia. E o que me inspirou mesmo foi ver os próprios moleques que eu colava começar a fazer rap também e colar comigo. E nós tudo, aprendendo com os outros, me inspirou bastante. É papo reto, sabe né meu mano, representa no meu teto. É rap que eu faço pra mostrar que eu sou cristalheiro. E não é você que vai aqui mandar no meu terreiro. Ae, cala a boca aí meu mano, sinceramente na batalha agora você tá panguando. Representa o teto e eu não imploro, então hoje eu vou quebrar já que eu sou um meteoro. Não tem essa de cala a boca, aqui é delinquente. Pena que cê cala a boca, mas não abre a mente. Eu tô fazendo meu freestyle é consequência, interferência. Hip Hop é resistência. Hip Hop é resistência, liberdade de expressão. E eu faço Hip Hop mano, isso aqui é uma canção. Ae, cê não cala a boca, a mente é lega. Cê não cala a boca, mas infelizmente só fala merda. Não, não falo merda não, na situação, na situação, pulando janela da percepção. Cê sabe que eu vou falando aqui é sem caô. Se eu falar merda vai cê só jo 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 jo. Do 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 rei da rio aí em rato eu tô aqui. Ficava contigo agora nesse show. Eu marco gol, então cê cala a boca, tá ligado? Que esse é venencio é só que agora eu te mato. Pena que cê cala a boca, tá ligado? Que esse é venencio é só que agora eu te quebro no improvisado. Pena que meu mano parceiro que agora eu vou ser só fala jo jo jo. Na batalha eu te dou um headshot. Tá ligado, nego mano, que eu tô fazendo isso aqui. Você sabe né mano, eu é inteligente. Venho falando paquê pra ser no top. Fica só de um tempo em qualquer vertente. Tô fazendo aquele hack de verdade, mano. Você sabe que Hip Hop é meu desejo. Cala a sua boca se quiseres. Fica no pagode ou não vai que eu até você batendo. Só que agora você tá ligado que eu chego embolado. Eu tô todo contigo aí na batalha. Não fica magoado que eu tô te amando. Você tá pegando agora meu bando. Eu tô te matando. Então, cala a sua boca e cê sabe que agora eu só tô te treinando. Cê preparo de metalhadora, né mano? Cê sabe, parceiro, aqui nessa parada. Vou acertando sua mente, você não tem pra onde correr com missão ser ligueada. Tô fazendo aquela rima, mano, cê não consegue não. Então fica quieta aí na hora de rimar. Porque cada vento que eu tô mandando, sabe que é tipo um enigma. Isso é teleguiado. Pode passar que agora eu não improvisado. É lógico que os versos mais elaborados são sempre os pás-caçados. E você não entende, meu mano, que agora eu tô almoçando os pés na sua mente. Só que você é muito fraco, mano. Não dá vontade até de quebrar os seus dentes. Tô fazendo aquele guiado. Não tem tela guiada. Faço o rap de verdade. Cê sabe aqui pra quebrada. Passando aqui com os manos, cê sabe bater aqui numa ruaça. Igual aquele ditado do caçador. E hoje você é minha caça. Não, eu sou a caça. Porque eu fui escala e que aqui é bom. Na verdade você tenta peitar. Infelizmente não manteve o dom. Mano, calma, 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 calma. Eu chego, não vou avisar. Tô travado um pouco, faz tempo com a batalha. Mas de qualquer forma, parceiro. Eu chego aqui só de dano, me porro. Não é que eu tento peitar, né, meu mano? Você sabe que eu vou além. É que eu tô matando esses gara que achar que é peito. De essa quando eu rima achando que é superman. Só fazendo aquele verso de verdade, mano. Você sabe que eu falo não é aliado. Calma sua boca antes de ir. Isso só o peito. Você não é blindado. Eu queria mandar um salve pra todas as batalhas aí, ó. Todo mundo que tá correndo atrás aí do seu sonho aí, ó. Não desiste não, que aí é difícil pra caralho. Todo mundo sabe que é correria, mano. Nada é fácil, mas vamos correr atrás só de todas as batalhas. Todos os artistas de rua aí. Todos os poetas. Todo mundo que tá aí nesse corre, vamos que vamos. A luta não para. Fé. 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 Fé.